Fala pessoal, é Manuel aqui do canal Mano Guitar trazendo mais um vídeo para vocês aí nesse momento de isolamento, de quarentena para alguns de isolamento social para outros e sempre estamos iniciando nossos vídeos falando um pouquinho sobre os cuidados que devemos tomar nesse caso aqui, usar o álcool em gel, se tiver em casa usar água e sabão fazer a higienização das mãos, não levar as mãos ao rosto porque as mãos são um meio de contaminação muito grande, a gente pega em tudo usar máscara se tiver com algum resfriado, não tossir aqui na palma da mão usar essa parte do braço aqui, quando for tossir evitar aglomerações, só sair se for necessário e proteger os nossos velhinhos e as pessoas com imunidade baixa nesse momento é muito importante e ficar em casa, só sair de casa se os órgãos mundiais e nacional de saúde disser que a sociedade tem que sair realmente, beleza? o vídeo de hoje vai ser sem edição, meu editor de texto de vídeo apresentou um problema mas nós vamos responder e atender o pedido de uma pessoa que assistiu o nosso vídeo sobre esse termômetro clínico axilar ela disse que o vídeo que eu tinha feito precisava detalhar melhor a questão de como trocar a bateria do termômetro então nós vamos trocar a bateria do termômetro hoje vamos mostrar que não está necessitando trocar a bateria desde já eu peço que você assista o vídeo até o final porque no final desse vídeo, como a gente sempre faz eu vou deixar as indicações do vídeo que eu fiz sobre esse termômetro e sobre a especificação da bateria, caso vocês precisem comprar e vou deixar também um card sobre uma mensagem que aparece aqui no display que é LO graus celsius, que muita gente pensa que é um defeito então vou deixar no final do vídeo dois cards para vocês assistirem sobre esse termômetro e vamos ao vídeo de hoje, já pedindo que você deixe o seu like e o seu comentário e inscreva-se também no nosso canal nosso canal já está crescendo, está com mais de 3 mil inscritos é um canal pequeno ainda, mas com a ajuda de vocês a gente pode crescer muito mais como eu vi que esse vídeo é muito visto por mulheres eu vou usar um friso de cabelo para poder retirar a bateria e vocês verem que vocês mesmos podem fazer isso aqui ele está com a sua case transparente eu vou tirar aqui bem guardadinho aqui, é sempre bom manter bem guardado o seu termômetro principalmente o sensor de temperatura e aqui está o termômetro botãozinho liga e desliga o display o sensor de temperatura a carcaçazinha dele e aqui onde fica a bateria logo aqui atrás as especificações técnicas você vai ter que remover essa tampinha que protege a bateria fazendo um movimento para cá, né? vamos tentar tirar aqui pronto, ele já saiu aqui com certa facilidade está aqui a tampinha que protege a bateria e está aqui a bateria ok? aqui está a bateria no final do vídeo tem um card específico mostrando que bateria é essa para você comprar e veja não sei se vai dar para perceber aqui que tem uns pontinhos verdes, né? o nome disso é oxidação é asinavre e isso impede as vezes que o seu termômetro seja energizado ou fique apresentando falhas então sempre dê uma olhadinha sempre que puder dê uma olhadinha no estado da bateria e as partes que fiquem em contato com a bateria para ver se não tem esse asinavre, né? essa incrustação verde porque isso pode fazer com que o seu termômetro trabalhe de forma errada ou nem energize ok? e para retirar para retirar a bateria muito simples aqui com a ajuda do a ajuda do friso aqui você vai pegar uma das extremidades do friso e vai colocar aqui nesse pontinho aqui tá vendo? aqui vou mostrar mais de perto aqui tá vendo? você só vai empurrar empurra a bateria para cima tá ok? você que pediu aí nos comentários para a gente mostrar como é que retira a bateria então tá aqui super fácil foi uma mulher que pediu por isso que eu trouxe até também o friso que talvez ela estivesse perto mais próximo dela e tá aqui a bateria saiu aí você aproveita para revisar essa incrustação que eu falei tá vendo? os pontinhos verde aqui se o foco pegar olha dentro olha dentro também se você tiver um limpa contato em spray você pode passar aqui também beleza? e a bateria a bateria está aqui também revisa toda a parte externa da bateria e se for necessário se ele não estiver nem ligando substitua a bateria super simples né? e para colocar a bateria é só seguir a mesma ordem que você retirou você vem aqui coloca novamente a bateria dá uma empurrada para baixo pronto a bateria já está no lugar novamente tranquilo? coloca de volta a proteção da bateria e ok ligando e desligando então é isso espero que tenha sanado a dúvida e a vontade da pessoa que assistiu o vídeo que eu não me recordo o nome agora e não estou podendo colocar aqui na edição porque estou sem o editor mas é isso é assim que você troca a bateria do seu termômetro clínico axilar digital axilar axilar de axila ou alguns chamam de suvaco pejorativamente precisamos apenas de um frisozinho de cabelo ou qualquer materialzinho que tenha uma pontinha fina que faça com que você empurre a bateria de volta para fora para você substituir lembre-se da dica que eu dei valiosa aqui para vocês preste atenção se tem encrustação verde a zinav essa oxidação porque essa oxidação ela impede que o aparelho seja energizado ou em muitos momentos fique apresentando falhas ok se caso aparecer você pode fazer uma limpeza e também utilizar limpa contato para fazer essa limpeza espero que tenham gostado do vídeo se gostou realmente deixa o seu like deixe o seu comentário isso é muito importante para que o youtube indique os nossos vídeos para outras pessoas o nosso vídeo sobre termômetro clínico digital o axilar foi muito bem visto está sendo muito bem visto muita gente acessando então sinal que é um conteúdo que interessa muita gente vou trazer para vocês também nesse momento de pandemia de vírus que tem causado muita febre nas pessoas vou trazer também o conteúdo sobre o termômetro infravermelho o que eu tenho aqui é o industrial mas também serve para fazer essa leitura em um momento mais urgente mais crítico mas existe também o termômetro infravermelho para medir a temperatura corporal mas o que eu tenho é industrial e vou mostrar para vocês em um vídeo posterior ok como eu sempre faço eu vou deixar quatro indicações de vídeo para vocês assistirem no final desse vídeo e das duas indicações eu já disse a você lá no início do vídeo uma é sobre esse termômetro e sobre a especificação da bateria e o outro é sobre uma mensagem que aparece no display que muita gente pensa que é um problema no termômetro vou terminar o vídeo novamente pedindo para vocês se cuidarem fazerem sempre a higienização das mãos não tocar as mãos no rosto não tossir aqui na palma da mão cuidado os seus pais avós as pessoas mais velhas as pessoas com menos imunidade e juntos a gente vai sair dessa situação adversa ok grande abraço e até a próxima pronto a próxima a próxima a próxima Obrigado.